De conversa no jogo na Arena Condá, Chapecoense classificada para a final do Campeonato Catarinense. Agora só muda a tela, só muda essa imagem aí porque nós vamos para a ressacada. Na ressacada todo mundo pronto, já já começam as cobranças de pênaltis. É aquela chamada loteria, mas tem muita competência também em ação. Tem dois goleiros, Bruno Grassi e também Lucas Frigieri. Bruno Grassi no lado do Criciúma, o Lucas Frigieri no lado do Havaí. Os goleiros poderão fazer a diferença, Rodrigo? Ah, agora, claro que a responsabilidade não é deles, é de quem bate. Só que nesta hora que o goleiro pode brilhar, ser o herói de uma classificação. Cleiton, ainda sobre o jogo de Chapecó, ressaltar que a Chapecoense teve mais de onde tirar, né? Ficou muito claro no segundo tempo. O Chapecoense foi para resolver o jogo no segundo tempo e resolveu. O Figueirense não conseguiu ter forças para realmente buscar o impacto. O único chute do João Diogo. E com relação ao Figueirense, ressaltar a campanha, né? O Figueirense com pouco investimento, com muitos garotos. Chegou a uma semifinal, chegou a liderar o campeonato de forma invicta durante muito tempo. Então, ressaltar o trabalho dos dois times e dizer que a Chapecoense mereceu chegar a essa grande final. Na ressacada, quem vai começar no gol aí? Vamos dar uma olhada. Vai o Lucas Frigieri. Número 1. O 30 é o Bruno Grassi. É o Lucas Frigieri e começa no gol na ressacada. O Criciúma começa batendo. Curioso que no Havaí tem rodízio de goleiros, né? E caiu na vez do Frigieri tentar ser o herói do Havaí. São cinco cobranças, portanto... Daniel Costa. Daniel Costa é o primeiro a bater. Camisa número 10 do Criciúma. Daniel Costa com o Lucas Frigieri. Daniel Costa começou no banco de reservas do jogo, hein? Entrou no decorrer do jogo. Mas é o homem da bola parada. Durante o campeonato foi destaque na bola parada do Criciúma. Aí, Daniel Costa. Tá aí o Geninho. Olha a imagem do Geninho. Imagina só a expectativa que tá a torcida do Havaí. A torcida também do Criciúma. Vai pra bola, Daniel Costa. Tá no gol, Lucas Frigieri. A primeira da sequência de cinco cobranças. Daniel Costa na primeira cobrança. Tem pênalti pro time do Criciúma. Daniel Costa pra bola. Foi pra bola. Daniel Costa deu uma paradinha. Pé direito. Cobrou pro gol. Sai na frente o Criciúma. Cobrou muito bem, hein? É, o Frigieri ainda tentou desestabilizá-lo, né? Deu o canto primeiro, apontou. Canto esquerdo. Mas depois foi pro centro do gol. Mas Daniel Costa foi seguro, botou no alto, indefensável. Do outro lado vai João Paulo, quando você vai revendo a cobrança do Daniel Costa. Camisa número 10. Dá uma olhada só a movimentação toda do Daniel Costa. Deu aquela paradinha bem antes da bola que vale. É permitido isso. E na sequência não tem parada mais, não. E a bola pro fundo da rede. E no outro lado agora João Paulo na cobrança. É João Paulo contra Bruno Grassi. O goleiro do Criciúma. João Paulo destaque do Havaí no Campeonato Catarinense de 2019. Vai João Paulo pra cobrança. Camisa 19 pro Havaí. Aí o João Paulo. Fica em silêncio. Estádio da ressacada em Florianópolis. Ficou bastante distância. João Paulo. Para a bola João Paulo. Olhou a movimentação. Foi para a bola. Pé direito João Paulo. Gol do Havaí. Cobrou muito bem o João Paulo, hein, Rodrigo? Que cobrança, frieza e categoria. Porque ele esperou o Bruno Grassi cair e deslocou. E o Grassi estava fazendo ali todo o gesto provocando o João Paulo. Mas mesmo assim ele também teve toda a qualidade e a segurança da batida do pênalti. Vinícius na cobrança agora para o Criciúma. Vinícius e Lucas Frigieri. Camisa 22 do Criciúma. Vai para a cobrança do pênalti. É o segundo da sequência de cinco, hein. Vai lá Vinícius. E esse Chapecoense, Vinícius. Foi para o Criciúma agora. Há pouco tempo. Para a bola Vinícius. Mais um pé direito. Vai para a bola Vinícius. Vai para a cobrança. Passa para o fundo do gol. Passa à frente o Criciúma. Dois Criciúma. Um Havaí. Mais uma bela cobrança. O Vinícius cobrou no lado, né. A gente fala na bochecha da rede. E se não fosse ali o Frigieri talvez pegasse. Porque foi para o canto certo. No Havaí vem aí a cobrança do camisa número 20 do Havaí. Já vai para a bola. O jogador havaiano é o Gegê. Gegê para a bola. Para a cobrança de pênalti para o Havaí. Para empatar a sequência. O Gegê voltou de lesão nesse jogo. Estava no banco de reservas e entrou durante a partida. Gegê, camisa número 20. Vai para a bola para a cobrança de pênalti. Para o Havaí. Dois Criciúma. Um Havaí no estádio da ressacada em Florianópolis. Chapecoense já está na final. Esperando agora o classificado daqui para ver quem vai fazer a final do campeonato catarinense. Gegê para a bola. E que distância em pé esquerdo. Foi para a bola, Gegê. Para a bola, Gegê. Bruno Grassi. Gegê para a bola. Cobrou. Mandou para o fundo do gol. Vibra o torcedor do Havaí. Deixa tudo igual. 2 a 2. Mais uma vez. O jogador esperou o goleiro se mexer. Assim como o João Paulo. O Gegê esperou o Grassi se mexer. E só deslocou. Colocou no outro canto com segurança. Você curtindo aí as cobranças de pênaltis no estádio da ressacada em Florianópolis. Placar foi 1 a 1 nos 90, hein? Wesley na cobrança de pênalti agora para o Criciúma. Já vai lá o Wesley. Vai devagar. Fica por lá o Lucas Frigieri para tirar um pouco da concentração do cobrador de pênalti. Wesley para a bola para a cobrança. Chapecoense venceu. Figueirense há pouco na Arena Condal. 1 a 0 está na final. Espera o classificado daqui. Lucas Frigieri e Wesley. Canta o torcedor do Havaí. Tenta desconcentrar agora o Wesley na cobrança. Para a bola o Wesley. Autorizado pelo Rafael Traci. Foi para a bola o Wesley. Defendeu o Lucas Frigieri. Tocou na bola. Bateu no pé da trave. Essa bola e saiu. Vibra. Vibra. Vibra muito o Lucas Frigieri. Olha mais um ângulo diferente lá. Olha lá. Não. Esse aí foi o lance anterior. Não foi agora. Aquela ali foi a cobrança do Vinicius. Exatamente. Foi do Vinicius. Não foi do Lucas Frigieri essa não. Vai lá para a bola o Bruno Grassi. Já fica com a bola o Bruno Grassi. Fica de frente também para o cobrador. Agora do Havaí. Pedro Castro prepara a cobrança. Jogador experiente. Pedro Castro. Camisa número 7. Tem Bruno Grassi a sua frente para a cobrança de pênalti para o Havaí. Vale vaga para a final do campeonato catarinense. O Havaí pode passar na frente agora na sequência. Pedro Castro. Camisa número 7. Tem Bruno Grassi a sua frente. Autorizado. Pedro Castro vai para a bola. Pé direito. Atenção. Chutou. Gol do Havaí. Passa à frente o Havaí. 3 Havaí. 2 para o Cris e 1 para o Rodrigo. É. Quase que o Grassi pega. Ele tocou na bola com os pés. A gente vai ver o Pedro Castro no meio do gol. Meia altura. Mas levou sorte o jogador do Havaí. Confirmando. O Havaí passa à frente no placar. E agora quem vai para a cobrança é Marlon para o Cris e 1. Marlon e Lucas Frigieri. Para a bola Marlon. Lucas Frigieri está por lá. Vai para o centro do gol. Agora o goleiro do Havaí. Marlon na cobrança. Autorizado. É a quarta cobrança do Cris e 1. Marlon para a bola. Pé esquerdo na cobrança. Marlon foi para a bola. Cobrou. Pegou. Lucas Frigieri. Pegou Lucas Frigieri. Agora a situação é a seguinte. O Havaí fazendo. Fechou. Se fizer acabou. O Havaí fazendo o gol. Fechou. E já tem o herói o Havaí. Por enquanto o Frigieri. Duas defesas. E essa defesa. Num batedor. Que é o Marlon. Toda a confiança do Cris e 1. No seu lateral esquerdo. Mas foi muito bem na bola o Frigieri. Para fazer a defesa. Olha aí hein. Se fizer agora. O Igor Fernandes vai ter a bola do jogo. A bola da classificação. Igor Fernandes para a bola. Bola do jogo. A bola da classificação. Para a final do campeonato catarinense. Mexe com ele. Tira a concentração. Bruno Grassi. Igor Fernandes. Camisa número 23. Pode ser o gol da classificação. Se fizer teremos Havaí e Chapecoense. Na final do campeonato catarinense. Na ressacada domingo. Igor Fernandes para a bola. Vai ser autorizado o Igor Fernandes. Já foi para a bola. Pé esquerdo do Igor Fernandes. Chutou direto. Gol do Havaí. O Havaí está na final do campeonato catarinense de 2019. Dois times de Série A de campeonato brasileiro. Havaí e Chapecoense. Encontro marcado no próximo domingo. Quatro horas da tarde. Na ressacada. Faraco. Com emoção. Com um grande herói. O Frigieri. Nesse revezamento. Nesse rodízio em goleiros. O Frigieri foi o goleiro escalado pelo Geninho. E acaba se tornando o herói. A gente vê ali o Vladimir. O Gledson. Os goleiros que participaram da campanha. Comemorando com o Frigieri. Passa a ser o grande herói. O Havaí era favorito para essa decisão. Agora chega nos pênaltis. Uma decisão igual. Muito igual na ressacada. Está aí então. Semifinal Havaí. Cristiúma no tempo normal. Um a um. O placar deu Havaí nos pênaltis. E a Chapecoense venceu. Figueirense 1 a 0. Jogando em Chapecó. Foi o placar. 1 a 0. A final Havaí e Chapecoense. No próximo domingo. 4 da tarde. No estádio da ressacada. De onde você está vendo essas imagens aí. Os jogadores do Havaí vão comemorando. Vão vibrando com sua torcida. O torcedor Havaí. Ela atendeu o chamado. Vai ser pequena a ressacada. Com certeza vai ser pequena a ressacada. No próximo domingo. 4 da tarde. Na grande final do campeonato catarinense de futebol. Fique ligado. Vem aí Domingão do Faustão. Fique ligado na programação da NSC. Com todos os preparativos dos times. Para a grande final. Enquanto o marcado da gente. Domingo. 4 da tarde. Na ressacada decisão. Havaí e Chapecoense. Um forte abraço. Até a próxima. NSC TV. Tudo que move a gente.